Que isso, cara? Estava pelado na rua? Que isso, cara? Halloween? Não, que maneiro Halloween, cara. Estava pelado, não tava. Pelo menos uma cuequinha tava, né? Oh! Aí, pãozinho, manda uma exclamação pipi. Caralho, pãozinho, 20 centímetros. Corresponde? Pois é, Frosch, aparentemente sim. O cara tá escondendo uma britadeira do chapéu. Salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. E, mano, como vocês já puderam ver aqui no comecinho, é um vídeo totalmente diferente aqui no canal. Por quê? Estava eu lá, um belo dia, uma da manhã, sem nada pra fazer e eu resolvi caçar a live de alguém pra encher o saco. E, bom, como vocês puderam ver aí, já no comecinho do vídeo, eu fui atrás de uma streamer, Egear, pra reagir o meu Instagram. E, cara, na moral, velho, ficou muito engraçado esse vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. E, se vocês quiserem mais conteúdos como esse, assim, meio aleatórios, tá ligado? Deixa bastante like aqui embaixo e não esquece de comentar, fechou? É isso. Fica o vídeo. E a tweet dela tá aqui na descrição. Por ser campeão do campeonato nacional na época... Que? Hã? Oi? Analisa meu Insta e arroba Igor Will. Tá bom. Eu tô comendo. Eu acho que provavelmente não é o seu Insta, porque o cara acabou de falar pra eu analisar esse mesmo Insta. Não tô lembrando, não. É, provavelmente não é você, mas tá bom. Né, realmente não é você. Suspeito, tá bom. Mas, bretosbits, eu vou reagir ao Instagram. O Insta é meu. Ele é meu amigo. Né, Pamuzinho? Tá bom, então, você tá dizendo. Ele é famoso, faz live no YouTube. Pô, é bacana, mas não gosto de YouTube também. Tem nota. Pedir pro eu reagir esse Insta aqui e analisar. Tem 27 publicações, quase 10 mil seguidores. E segue 283. Cara, tu segue muita pouca gente, velho. Não me diga. Mas tá certo. Imagina ter mais de 200 amigos? Exatamente, você tem que seguir os humildes. Só pode seguir os humildes mesmo. Tá mais que certo. Igor Pãozinho William. Gostei de pãozinho, é fofo. Eu não sou fofo, não, mano. Eu sou bravo. Se tu me vê na rua, tu passa reto, mano. Ninguém vejo ruim, ninguém odeio fraco. Verdade. Promete namor, youtuber 54 mil, poggers. Streamer na Twitch, poggers. Poggers significa que você tá muito feliz. Hum, ele posta sua carreirinha. Uau. Caramba, seu Instagram é organizado, moleque. Ah, não, não sou. Sim, você é. Não, não. Sim, você é. Não, não sou. Você é sim. Não, não sou. Eu digo que você é. Não. Sim, você é. Não. É sim. Chega. Foto de camisa social, poggers. Tá bonito. Sorriso legal. Gostei do cabelo também. Eu não sou bonito, sério. Eu não arrumei meu cabelo. Eu juro que eu não arrumei meu cabelo. Gostei do moletom. Bem vibes marshmallow. Acho que deve ser dele. Nossa senhora. Boné é muito lindo. Gosto desse tipo de boné. Perfect. Essa aqui deu até medo, rapaz do céu. Cagão, sem exceção. Mais uma foto do Terrores. Meu Deus. Tenho foto assim quando eu tinha 13 anos. Pra que agredir? Foto no gol. Por acaso, tu é goleiro, moleque? Eu sou goleiro também, hein? Que isso, cara? Você tava pelado na rua? Que isso, cara? Mano. Você tava pelado? Ai, eu não vi. Halloween? Não, que maneiro Halloween, cara. Você tava pelado ou não tava? Que maneiro carnaval, mano? Pelo menos uma cuequinha tava, né? Você tá pelado, velho? Não. Gente, não sei. Isso aqui tá muito seio, suspeito. Vão nos comentários. Esse chapéu onde? Qual personagem? Moleque? Caralho. Top, mano. Meu Deus. Que merda é essa, Pãozinho? Bem louco. Tá bom. O chapéu tinha que ser grande assim, de fato. Ele tava full preenchido. Aí você tem que perguntar pro homem, né, cara? Aí, Pãozinho, manda um exclamação pipi. Caralho, Pãozinho, 20 centímetros. Corresponde? Pois é, Frosha. Aparentemente, sim. O cara tá escondendo uma britadeira do chapéu. Mano, desculpa, mas parece que você tá fazendo exercício errado. Sei lá, só parece que tá errado. Gente, não parece que tá errado isso aí? Muito esquisito. Sim, eu sei que é pra panturrilha. Você tem uma panturrilha muito... Sei lá, parece um motor. Eu não entendi esse final. Aquele bagulho ali, muito louco. Na piscininha, molhando só o pezinho. Que isso? Essas aqui são com os brothers. Só que assim, você fez errado. Os dois mostraram o dedo e você não. Ou você é educado ou você tava excluído. Sou de igreja? Ah, faz sentido.